em limites, ok? Bom, falando em limites, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o porte de maconha, os maconheiros estão adorando, né? Tem gente, inclusive, soltando fogos nessa hora. Bom, o uso de maconha, o porte de maconha para uso pessoal não é crime. O Supremo decidiu já isso. Agora, falta definir a quantidade, já tem maioria de votos, falta definir a quantidade para diferenciar o que é um traficante de um usuário. Para mim é tudo a mesma porcaria, porque o usuário é que fomenta o tráfico. Só tem o traficante porque tem aquele idiota, aquele imbecil que compra a droga do traficante, ok? Até aí tudo bem? Pois bem, o presidente do Senado questionou o julgamento e falou em invasão de competência. Afinal de contas, o Supremo pode decidir sobre essa questão ou é o Congresso Nacional que tem que decidir? Está variando aí, parece que nos votos favoráveis à questão, né? Está variando entre 10 e 60 gramas. 10 e 60 gramas de maconha. Só maconha! A reportagem é do Túlio Amâncio. O julgamento foi retomado com um inesperado esclarecimento do voto da semana passada, feito por Dias Toffoli. O ministro disse que é a favor da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, mas que o Congresso determine a quantidade mínima permitida da droga para cada cidadão. O meu voto é claríssimo no sentido de que nem um usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Com o voto de Toffoli, o Supremo formou maioria pela descriminalização, mas o consumo da droga não deixa de ser ilícito e proibido em locais públicos. Até a publicação do resultado do julgamento valem as regras atuais. Hoje, em uma eventual detenção, é o delegado de polícia que define se a pessoa é usuária ou traficante. O ministro Luiz Fux não acompanhou a maioria. Ele julgou o STF tecnicamente incapaz para definir quais drogas deveriam ser descriminalizadas e em qual quantidade. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. O último voto foi da ministra Carmen Lúcia pela descriminalização do consumo pessoal, dizendo que as pessoas viciadas não devem ser tratadas como criminosas. É necessário que o legislativo atue definindo, porém, no exercício da competência constitucional expressa para o poder judiciário, que quando chamado a responder judicialmente, num caso precisa de responder, nós fixaríamos, e o meu voto é nesse sentido, um critério até a atuação do legislador ou do poder executivo, o que for mais, o que atuar em primeiro lugar. A tendência é que os ministros formem um consenso e definam 40 gramas como limite. Nem 10, nem 60, ficou em quarentinha. E você, que está aí do outro lado da tela, o que você acha disso, hein? Oh, meu Deus, só toda vez que tem mudança, seja através do Supremo Tribunal Federal, como essa, seja através do Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal, sempre que é para mudar qualquer coisa relacionada a tráfico de drogas, crimes relacionados a drogas, as drogas, né, os outros tipos de crime, nunca é para endurecer, né? Nunca é para endurecer a vida do bandido, a vida do criminoso, sempre é para deixar a coisa mais frouxa ainda. Eu quero saber, você que está do outro lado da tela, qual a sua opinião?